MÚSICA 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 Atenha Alba Corka, no México, o meu filho. Está direto no meu canal, se o que quiser ver. Não é, não é, não é. Não é, não é. O que? Não é, não é. Mas tem, não é. Atenha. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 A tua mãe paga por ti, e te vestes que pagas o dinheiro. E a tua mãe paga por ti, e te vestes que pagas o dinheiro. E a minha história não se espalha, e passa os meus afeitos. A minha história não se espalha, e passa os meus afeitos. Mas a minha escolha mais grande vai ser pelos teus netos. Mas a minha escolha mais grande vai ser pelos teus netos. Todos vão dando com fé, este lindo o património. Todos falamos com fé, este lindo o património. A minha escolha mais grande vai ser pelos teus netos. A minha escolha mais grande vai ser pelos teus netos. A minha escolha mais grande vai ser pelo património. Amém. 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 Olha o sérgio, olha o sérgio, olha o sérgio. Está tudo bem? Ah, não sei. Há, ah, ah. A corricha. É que eu vou desacesso. E está enorme. Kevin, do ano a dia, tem a gente com o everybody? De boa-te-os isso? O outro lado da freguesia, não é? Mas não é de boa. Eu não sou de слово. O do José Grande. Tá, tá. É, meu parente, estás bom? É, meu parente. Ok, filho. Alguém quer cerveja? Ok, beijês, peço para contigo. Alguém quer cerveja? Vem. Um abraço, abraço, abraço. Não mergues a copa. Retaminando por aqui. Boa tarde todos. Eu vou pensar que logo estou em directo no Festival de Contreira ao Desafio. Logo a partir das 20 e 30, mais ou menos, está em directo no Médio Santa Cruz de Lecôr. Atravante de Contreira, em directo. Eu vou até lá. Se calhar, eu vou fazer mais algo, eu vou chegar lá. Eu ajudo o próximo conselho, eu vou voltar mais logo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.